Oi galera do YouTube, tudo bem? Gente, eu não vou ficar olhando pra cama, vou ficar olhando pra vocês porque eu tô dirigindo e... tem que prestar atenção, né? Mas aproveitei, falei que vou fazer um vídeo aqui porque como eu já cheguei no lugar que eu... Eu já cheguei no lugar que, no local que eu devia ter chegado. Só que as crianças estão dormindo, sabe? Aí, eu peguei, tô dando um rolézinho aqui, mas aí eu desisti de ir no lugar, tô indo no outro ali até eles acordarem. Tô indo lá pra me escolher um presente, gente. Meu amor pregou e... Ah, tô indecisa também sobre o presente. Você acha que eu tô indecisa? Não tô indecisa não. Meu amor pregou e falou assim, é... Você escolhe o que você quer, um carro ou uma câmera. Aí, como eu fiz aquele vídeo lá de maquiagem de 4D, eu falei pra vocês que eu tenho 3 câmeras, né? Mas as minhas câmeras, gente, são todas câmeras digitais. Então, qual vocês acham que eu escolhi? Ele pensou que eu escolhi o carro, né? Porque tudo... Preciso de um carro e tudo mais. E eu não. Eu peguei e falei na hora que ele falou assim, qual que você quer? Um carro ou uma câmera? E o que eu falei? Acordou, bebê? Tava esperando você acordar, tá dando volta por aqui. Que bebê que eu falo é o Rick, gente. Então, aí eu escolhi uma câmera. Mas a câmera que eu quero, gente, não é uma câmera, uma câmera normal. Eu tô querendo aquela câmera da Canon, sabe? A T7. Na hora ele ficou até surpresa. Ele falou assim, qual que você quer? Um carro ou uma câmera? E na hora eu falei, eu quero a câmera, né? Mas assim, eu não vou. Eu que vou comprar a câmera, eu não vou. Eu que vou comprar, sabe? Um presente que eu mesma não vou dar pra mim. Então, aí depois que você quiser me dar o carro, ele dá, né? Mas assim, eu que quero comprar a minha câmera. Porque é uma coisa minha, né? Então, vai melhorar bastante meus vídeos, né, gente? Porque no momento agora eu tô gravando com o iPhone. Então, as imagens não vão ficar muito boas. E as que eu tenho, eu falei pra vocês que não são muito boas. Porque a câmera é boa. Mas como eu não tenho o visor frontal, então fica bem ruim, né? Então, eu tô indo ali pra ver se eu acho, né, a câmera. Alguma coisa, uma câmera que eu tô querendo. Que eu tô querendo a Canon T7. Então, se você chegar lá, eu tento mostrar pra vocês. A gente vai aproveitar pra passar no Mac, né, Henrique? Então, vai, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pro Chase. Tem o Mac, ó. E ali tem o KS, né? Então, vamos ver aqui o que a gente vai... Pode comprar agora pra você? Então, eu vou comprar aqui, tá? E... Bye, bye. Bom, gente. Tô aqui pra escolher o meu presente, olha. Então, eu não sei qual que eu vou escolher. Eu tô querendo uma da Canon, sabe? Aí eu tô... Essa daqui é a 6, ó. Ela é boa. Só que a lente dela só vem uma lente. Então, eu não vou... Ela só vem uma lente. E ela aqui é boa. Ela tem um visor que dá pra virar. Só que essa daqui é a... É a PSS-X60. Então, não... Tá descartada, né? Se eu compro da Canon, daquela, ou se eu compro dessas filmadoras aqui, ó. Sabe? Que tem da Panasonic. Eu não sei se eu compro dessas filmadoras aqui, que elas são boas. Essa aqui é a prova d'água. Ou se eu compro daquela... Aquela máquina digital, lá da Canon. Ou essas aqui, ó. Eu fico na dúvida, sabe? Apesar que... Eu não sei se eu compro dessas. Porque as imagens são muito boas. Olha como é bonita. Aí eu fico na dúvida de qual câmera eu vou pegar, né? Ai, meu Deus. Não sei. Porque eu achei a da Canon muito grande. Vamos lá pra gente ver a da Canon, gente. Acho que essas aqui são da Panasonic, ó. E elas são muito bonitas. A imagem, ó. Tentar mostrar pra vocês, ó. A imagem é boa. Boa demais, né? Só que aí, ó. Ela é assim, né? Aí eu não sei qual a câmera que eu vou comprar. Então, eu fico meio indecisa. E essa linha sumiu. Tá ali. Vem cá, vem. Deixa eu ver o banheiro do KS. Ai, que banheiro bonito. Aqui tem um lugarzinho. Ali saiu a Sarinha. Olha só. Olha só o banheiro que pode... Esse banheiro aqui, ó. Pode entrar, né? A mãe e o bebê. E aí, ó. Vamos usar o banheiro junto comigo. Eu posso deixar a bebê aqui, ó. E usar o vaso. Gente, olha só onde eu tô. Onde nós estamos, né, Sarinha? Estamos no banheiro, ó. E um vaso. E tem esses lugarzinhos assim pra deixar a criança, ó. Super legal, né? Quer vir agora, mamãe? Vem. Ai. Então, é legal, né? Aí, aqui tem a banheira assim, ó. Então, geralmente, esses que tem aqui, ó. Uma mulher com a menininha. Aqui você pode entrar, né? Que tem um lugarzinho pra você deixar o bebezinho. Estamos ali. É, tudo bem. Tudo bem. Olha só, gente, o grudinho. Não pode mexer ali. Não é pra mexer. Não pode. É manha, né? Ela quer mexer e eu falo que não pode? Não. Não chora, não chora, não chora. Ali faz dodói, tá? Tá? Eu sou... Muitos de vocês devem saber. Eu sou a Ariana. O desabafo mesmo vai ser curtinho hoje, gente. Eu vou... Então, eu mostrei mais o nosso dia a dia, assim. E meu desabafo hoje vai ser sobre mim, sabe? Sobre eu ser uma pessoa indecisa. Você é assim. Você é indecisa porque eu sou muito indecisa. Meu. Eu preciso, assim, eu queria ser uma... Eu queria ser diferente, sabe? Porque eu tenho minha irmã e ela é... Ela é super, assim, decidida. Ela fala... Ela é uma pessoa, assim, que ela quer fazer as coisas. Ela decide por ela mesma, assim. Ela decide. Ela é uma pessoa que não fica, assim, pensando tanto igual eu fiz. E eu, gente, eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu tô aqui no Japão já tem 15 anos. E... Sabe? Quando você cansa de estar aqui, eu sou 15 anos aqui no Japão sem ir pro Brasil, sem ver meu pai. Eu tenho 15 anos que eu tô longe do meu pai. E eu queria muito ir embora, sabe? Só que, assim, eu tenho medo. Eu não sei. Eu tenho medo de não acostumar morar no Brasil. Tenho medo pelos meus filhos, né? É. Então, eu fico nessa dúvida. Eu, na verdade, eu queria ir pros Estados Unidos. Porque eu gosto de conhecer lugares diferentes. No Brasil, como as coisas são difíceis, eu não sei se no Brasil eu vou conseguir me acostumar no Brasil. Mas, assim, onde Deus me mandar eu quero ir. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ela é minha amiga desde 2009. Amiga pela internet, só que eu nunca conheci ela, assim. Eu nunca falei... Eu nunca vi ela pessoalmente. Mas a gente conversa sempre. Ela mora nos Estados Unidos. Ela também tá longe da família dela. E ela me chamou, né? Pra mim ir morar lá na cidade dela. Porque, muitos de vocês sabem, eu me formei aqui no Japão. Sou cabeleireira. E estudei aqui no Japão. Estudei durante dois anos e meio pra... O que foi? O que foi? Pra mim ir me formar. Só que eu estudei na escola brasileira e me formei na escola brasileira. Com o certificado do... É... Autorizado, né? Vindo do Brasil. Só que, gente, aqui no Japão, esse meu certificado vale pra todos os países. Menos no Japão. Eu posso abrir um salão de cabreireiro pra mim em qualquer país. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Qualquer país. Menos aqui no Japão. Então, eu fico nessa dúvida, sabe? Porque eu me formei isso durante dois anos e meio. Não pra trabalhar pros outros, sabe? O que tinha... Eu quero muito abrir um salão de beleza pra mim mesma. Mas, assim, eu fico na dúvida se eu vou pro Brasil, se eu abro no Brasil. Porque eu tô meio na dúvida. Porque minha família tá toda separada. Meu pai mora em São José do Rio Preto, em São Paulo, né? O meu irmão mora em Manaus. A minha mãe... A Sorinha tá batendo aqui. A minha mãe mora na Argentina. E eu tenho uma amiga que é como uma irmã pra mim. Ela mora nos Estados Unidos. Meu desabafo é... Não consigo me decidir. Queria muito ser uma pessoa, assim, que decidir as coisas, assim, como a minha irmã. Minha irmã é peixe. Eu acho que vai muito pelo signo, sabe? Minha irmã, ela é peixe. Ela consegue decidir as coisas, tudo assim. Fez e quer isso, isso. Eu não. Eu fico na dúvida, gente. Eu tô pensando muito, assim. Eu tô com vontade de... Eu tô cansada de ficar no Japão. Porque como eu me formei aqui, tudo, estudei, me formei. Só que eu não posso abrir um salão próprio pra mim. Então, aqui no Japão, se eu quiser trabalhar com beleza, eu vou ter que trabalhar pros outros. E isso eu não queria. Porque eu me formei pra mim poder ter um salão pra mim, sabe? Mas aqui no Japão, eu vou deixar dito pra vocês, é tipo assim, é assim. Se você se forma aqui no Japão, tem escola, tem academia de salão renascente, pra você abrir um salão próprio, você tem que ter feito faculdade na escola de cabreireiro japonesa. Eu tô concluída pelo primeiro grau. Eu não tenho o segundo grau completo. Você tem que ter 12 anos de escola brasileira pra você poder... Tem que ter pelo menos o segundo grau, né? Pra você poder entrar nessa faculdade japonesa. Então, eu não pude entrar na escola japonesa de cabreireiro. Então, eu não posso abrir salão de cabreireiro aqui no Japão. Mas eu posso abrir no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, qualquer país, menos no Japão. Minha mãe falou, vem pra cá, vem pra Argentina, tudo, e... Eu podia montar um salão lá na Argentina também. Que aí eu fico na dúvida, sabe? Aí meu irmão que mora em Manaus, ele também falou, vem... Vem pra Manaus, eu montei um salão aqui e tudo mais. E eu fico nessa dúvida. Meu desabafo de hoje é de eu não conseguir decidir as coisas, gente. Eu fico na dúvida. Eu amo meu irmão, eu amo a minha mãe, eu também adoro, eu amo a minha amiga. Então, assim, eu fico entre esses três, sabe? O desabafo de hoje foi esse. Eu espero vocês amanhã no meu próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. Bye, bye!